Toma, novinha experiente, tretino e safada É hoje que eu te pego, na minha cama vem empilada É hoje que eu te pego, na minha cama vem empilada Vem empilada E hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela Hoje vai ter piranha, hoje que eu te pego Hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela Hoje vai ter piranha, hoje que eu te pego E hoje no canavário, hoje a noite promete Hoje no canavário, uma liga de sete Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quita e não para, ela senta na vara e relaxa Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quita, ela senta, ela quita na vara e não para Ela quita, ela senta, ela quita na vara e não para Ela quita, ela senta, ela senta, ela senta Ai Nicole, não confo das coisas, e nós somos melhores amigos Mas se tu quiser uma putaria, tu pode contar comigo Que essa Pok 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 na xerêca da novinha Tu batendo no meu saco no quarto bem escondido Que essa Pok 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 na xerêca da novinha Tu batendo no meu saco no quarto bem escondido Que essa Pok 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 na xerêca da novinha Tu batendo no meu saco no quarto bem escondido Que essa Pok 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 na xerêca da novinha Tu batendo no meu saco no quarto bem escondido Não tenho camisinha, vai ser na pele e no pelo Não tenho camisinha, vou te comer assim mesmo Não tenho camisinha Vou te comer no pelo Não tenho camisinha, vou te comer no pelo